Eu sou do time que acha que fruta não é sobremesa Mas quando ela vem dentro de uma tortinha e acompanhada de um sorvete de creme Fica bom pra qualquer hora A que eu faço hoje são mini tortinhas de maçã com ameixa E fica incrível e deliciosa A base dessa tortinha é feita com massa podre Então eu começo misturando em uma tigela Duas xícaras de farinha de trigo Com duas colheres de sopa de açúcar E uma colherinha de chá de sal Que dá um contraste incrível com o recheio Então por favor, ponham, confiem em mim Com um garfo vou dissolvendo 200 gramas de manteiga sem sal Até parecer uma farofa Agora vou adicionando água gelada até ficar uma massa uniforme A quantidade depende sempre da farinha, condições climáticas Divido a massa em quatro e levo pra descansar na geladeira por uma hora Enquanto a massa descansa eu faço o recheio Eu vou cortar quatro maçãs do tipo Fuji Que é mais ácida que a do tipo Gala E é a melhor pra essa receita em gomos Mas claro, sem esquecer de tirar as sementes Pingo algumas gotas de limão em cima da maçã Pra que ela não escureça Em uma frigideira eu levo três colheres de sopa de manteiga pra derreter Junto com meia xícara de açúcar Quando o açúcar começar a dourar e ficar com uma cor âmbar Adiciono as maçãs e o suco de meio limão Agora eu deixo as maçãs cozinharem em fogo médio por uns 15 minutos Até que essa água que elas soltem comece a dar uma secadinha E elas fiquem bem cozidas E com tipo uma gelinha por fora que fica incrível Quando ficar assim tá pronto Posso tirar do fogo e deixar esfriar Enquanto isso retiro o caroço de cinco ameixas pretas E corto em gominhos menores Quando as maçãs estiverem em temperatura ambiente Posso adicionar as ameixas A massa já tá perfeita Posso abrir ela com um rolo Em uma superfície enfarinhada Os discos devem ficar com mais ou menos 15 centímetros de diâmetro Mas não se preocupem em fazer um círculo perfeito Porque essa é uma receita bem rústica No centro de cada uma Polvilho com farinha de trigo Que vai proteger o fundo da massa Da umidade das frutas Disponho um quarto do recheio em cada centro E deixo uma borda considerável Dobro as bordas assim, pra dentro Por fora, pincelo com água E salpico com açúcar Que dá um dourado lindo pra massa Levo pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus Por cerca de 45 minutos Até a massa dourar E o recheio estar borbulhando Agora é só esperar as tortinhas amornarem Pra depois cobrir com duas bolas de sorvete de creme Essa tortinha mistura o calor com o gelado O ácido com o doce Nada mais perfeito Um beijo E até a próxima